Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o FFUX, pedindo licença pra entrar na sua casa, pra gente falar um pouco sobre o Football Manager. Estou aqui ó, com a capa atrás de mim do novo Football Manager 2021, senhores. Esse vídeo é um vídeo muito curto pra falar pra vocês algumas coisinhas novas que estão pintando aqui no canal. Falar sobre três assuntos, tá? O primeiro deles é o lançamento do novo Football Manager 2021, que fica pro dia 24 de novembro, ainda desse ano. Obviamente, será lançado na Steam e na Epic Store de início. Como vocês sabem, ainda não para nós brasileiros. Logo na sequência, para a Nintendo Switch e de volta, depois de quase, aliás, mais de uma década, mais de 10 anos, o Football Manager voltará a ser vendido na Xbox, tá? Também ainda não para o Brasil. Algumas pessoas me questionaram hoje, perguntando, ah, mas se o FM, eu fizer a troca de região do meu Xbox, consigo comprar? Não sei, não faço a menor ideia ainda. Fernando, quanto vai custar no Brasil pra gente, o Football Manager, pra quem vai comprar na Marathon Shop, pra quem vai comprar em outras lojas do FM? Não tenho certeza ainda, mas imagino que deva vir algo em torno de 200 reais, 210 reais. Não tenho certeza, é tudo estimativa, tá? A Sport Interactive soltou hoje um pequeno trailerzinho, nada demais, 30 segundos, e deixou aí o hype pro próximo FM 21. Não temos ainda os notes do jogo, explicando o que vem de novo, então assim que tiver, eu vou trazer pra vocês. Segundo assunto, eu vou fazer uma pequena mudança no canal, onde a série Minuto FM, ela sairá do YouTube, e a partir do próximo vídeo, o Minuto FM será um conteúdo exclusivo do Instagram, tá? Eu vou postar o Minuto FM como conteúdo exclusivo do Instagram, lá no IGTV, então se você não me segue no Instagram ainda, me siga, arrobafefuxibeiro, no começo do vídeo apareceu lá, lá do outro lado, lá, lá embaixo, lá do outro lado, apareceu, lá embaixo, lá embaixo do outro lado, apareceu aonde as minhas redes sociais, Então siga, me siga, me siga no Twitter, me siga no Instagram, e se inscreva aqui no YouTube pra muita coisa nova, mas o Minuto FM, ele sai do YouTube e ele vai lá para o Instagram, vocês vão poder assistir normal via IGTV, tá bom? Então, amanhã, inicia uma nova série aqui no canal, que vai ser muito, muito, muito boa, mano. Essa série se chama Como Se Joga, tá? Apesar do que não me parece que eu vou ensinar alguma coisa, não é isso que vai acontecer. Nessa série, eu vou replicar as táticas dentro do Futebol Manager de todas as 20 equipes da Série A do Futebol Brasileiro em 2020. Então, serão 20 episódios, e cada episódio eu vou replicar a tática de uma das equipes da Série A deste ano. Então, vai ter vídeo do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Santos, São Paulo, Inter, Grêmio, Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, de todos os clubes da Série A, vocês vão ver. E o mais legal disso é, eu não farei sozinho, eu terei um convidado especial e ilustre de cada time para me ajudar na montagem dessas táticas, tá? O primeiro vídeo da série será lançado no YouTube amanhã, dia 26... Aliás, hoje já, 25 de setembro, porque hoje já é 25 de setembro, meia-noite e 11, agora eu tô gravando. Hoje, 25 de setembro, às 19 horas. Então, hoje, dia 25 de setembro, às 19 horas, já sairá aqui no YouTube o primeiro vídeo dessa série de 20 episódios. E a tendência é de que, a cada 48 horas, saia um novo episódio, até a gente completar os 20 episódios do Como Se Joga. Mostrando as táticas das equipes do futebol brasileiro. Beleza, galera? Esse vídeo era curto, só pra mostrar pra vocês, falar um pouquinho de Futebol Manager 2021, falar dessas mudanças do canal. Espero que vocês estejam curtindo os canais, o canal. E uma coisa importantíssima, agradecer a vocês pelos 3 mil inscritos aqui no YouTube. E a gente comemorou mil esses dias, comemoramos 2 mil exatamente quinta-feira da semana passada. E mil pessoas a mais já nessa, em 7 dias. Um absurdo, fantástico, não tenho nem palavras pra agradecer o carinho de vocês, tá bom? Compareçam nas lives, vamos bater um papo, fazer muita coisa boa juntos. Vejo vocês no próximo vídeo. Amanhã, 7 da noite, a estreia, Como Se Joga. 20 times, 20 episódios, uma tática pra cada time e um convidado ilustre. Tamo junto, valeu, fui!